no vídeo de hoje vamos trazer aqui análise a respeito do Bahia feito por comentarista do GE inclusive destaca problemas no tricolor de aço além disso vamos trazer também intercâmbio no nosso tricolor de aço isso foi oficializado pelo clube em seu site oficial para completar tem mais uma contratação para a divisão de base desta feita lateral direita mais um vídeo aqui do canal Barabaia vem com a gente fala nação tricolor uma boa noite para vocês que segue a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um plantão do Bara mas antes disso aquela dica para você que gosta de fazer a sua fézinha tem a oportunidade de você chegar junto na PagBet PagBet acertou, está pago, não tem segredo é tudo muito simples layout diferenciado, suporte 24 horas e para completar apostas mínimas a partir de apenas R$1 além de tudo isso tem aqui grandes possibilidades para o final de semana tem várias partidas bem interessantes está aqui, Santos Atleta de Paranaense está dando, Atleta de Paranaense vencendo 3.21 não duvido Goiás e Fortaleza empate 3.21 Inter e Corinthians empate 3.07 e Fluminense Palmeiras o Palmeiras vencendo 2.87 para completar Bahia América triunfo do Bahia 1.97 para você fazer a sua fézinha clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na adição do vídeo clicou, faz seu cadastro na PagBet faz sua fézinha e acompanhe os resultados do final de semana beleza? mas vamos aí o assunto de hoje a gente começa trazendo aqui informação importante para você que quer pegar sua carteirinha e ainda não foi lá na central de atendimento ao sócio alô novos sócios com acesso garantido centenas de carteirinhas estão prontas na CAIS à espera de seus donos na Fonte Nova para o jogo de domingo neste sábado a central funcionará das 9 às 16 evite filas no dia da partida eu sempre trago isso para você não deixar para cima da hora dia de jogo e dia de fila então se você puder chegar junto sábado 9 às 16 já pega sua carteirinha para domingo você entrar como se diz de boa na Fonte Nova outra informação que eu trago agora é sobre clipe do Bahia teve treinamento e está aqui gente o clipe do treinamento para enfrentar o América Mineiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro eu sempre tenho e 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 Se inscreva no canal. 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 Quarta-feira. Está aí a dupla. Enfim, é sempre importante, como eu digo também, ampliar o leque. É assim que de vez em quando acha o jogador com destaque. A gente tem alguns exemplos no futebol brasileiro. Jogadores que ninguém esperava nada. Foi prospectado. Acabou dando certo. E de inúmeros países. Não importa a nacionalidade. Importante ter qualidade. E o Bahia está certo. Que isso seja ampliado, inclusive, para outros clubes do conglomerado Grupo City. Essa vai ser, com certeza, uma das vantagens do nosso Bahia fazendo parte desse Grupo City. Outra informação que eu trago agora é sobre palavras de jornalista Cabral Neto analisando o Bahia América. E que ele resolveu, claro, dar real a respeito do que ele tem visto desse tricolor de aço. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho dessa análise para depois a gente comentar um pouco mais a respeito do que ele falou. Está aí. Bahia e América Mineiro, nesse domingo, seis e meia na Fonte Nova. Briga direta dentro da zona de rebaixamento. Os dois clubes estão em busca de recuperação na Série A. O Bahia vem num retrospecto horroroso e inaceitável. Um clube desse tamanho não pode aceitar vencer apenas uma das últimas 17 partidas. O trabalho de Renato Paiva é bem ruim. Nem o alto investimento em contratações minimizam as péssimas escolhas do treinador. E insiste em tentar transformar o Bahia em um time ofensivo, com grande articulação de jogadas, sem sequer ter competitividade. Sem contar que as entrevistas de Paiva parecem fora da realidade. O time foi amassado pelo São Paulo na maior parte do último jogo. E ele elogiou a forma como a equipe se comportou, por exemplo. O Bahia já deu indícios de bom potencial nessa temporada. Mas está longe de ter um futebol uniforme. Muito pelo contrário. Ninguém oscila tanto no país quanto esse time. E pior, nas últimas partidas tem passado muito mais tempo devendo rendimento do que entregando bons momentos. Se não fosse o goleiro Marcos Felipe, por exemplo, com belas atuações e defesas decisivas, a situação do time seria muito pior. O América vive um momento peculiar. As melhores atuações da equipe estão acontecendo quando o Mancini poupa os titulares e o time se mostra mais disposto e intenso. É verdade que, nesse meio de semana, o treinador repetiu a receita diante do Bragantino pela Sul-Americana e o desempenho não foi lá essas coisas. Empate em um a um em casa, em uma atuação ruim, especialmente no primeiro tempo. De positivo, mais uma vez, o poder de decisão de Mastriani, autor do gol de empate. Esse melhor desempenho de alguns reservas, inclusive, fez o técnico Mancini afirmar em entrevista recente que pode repensar sua escalação principal para os jogos do Brasileirão, que são prioritários para o clube. O volante Javier Mendes estreou nesse último jogo e se destacou pelo bom número de desarmes. Vale ressaltar que a equipe reserva do América vem atuando numa formação com três zagueiros, com o volante Lucas Cal fazendo a função pelo lado direito da zaga. Já o time titular, que joga os jogos da Série A, atua no 4-3-3, às vezes com um meio campo mais marcador e outras buscando ter maior qualificação na construção, como tentou fazer diante do Palmeiras na rodada passada e acabou tomando um 4-1. É justo pontuar que a posição na tabela do campeonato poderia ser melhor. O América tem mais desempenho do que resultados nesse campeonato. Seu grave problema é o sistema de marcação, que se mostra bem vulnerável, enquanto que lá na frente o time cria boas jogadas, consegue fazer gols, mas sua fragilidade na marcação sabota qualquer possibilidade de recuperação. Tem a pior defesa da Série A, já tomou 37 gols, só saiu de campo sem ser vazado em uma única rodada, mas é o quarto que mais finaliza e o que mais acertou a trave. Desafio é corrigir seu sistema de marcação, que é primordial para alguma possibilidade... Está aí, né, gente? Está aí, de uma geral a respeito do que se espera desse jogo. Interessante ele trazer esse panorama de um Bahia que é sofrível no sistema defensivo contra o América, que tem a defesa mais vazada. Mas o que a gente quer destacar, na verdade, é a análise dele a respeito do Bahia. Realmente é inaceitável esse tipo de situação que o Bahia vem passando. Não combina com a história do clube, ainda mais depois de todo o investimento que foi feito. E o principal destaque que eu trago aí é sobre a análise dele a respeito de Rato Paiva. É perfeita a análise, é um Bahia sofrível, é um Bahia que sofreu muito, inclusive, contra o São Paulo. Se não é, é o goleiro Marcos Felipe. A gente sabe disso, não quero ser aqui repetitivo. A gente já tomado uma boa goleada já no primeiro tempo. E o Renato Paiva parece que vive num mundo à parte nas entrevistas. Resolveu ali dourar a pílula. Aí a gente sempre fala sobre isso, inclusive, em live, que dá duas uma. Ou ele não está enxergando o erro, ou está enxergando e está fingindo que não está enxergando. De uma forma ou de outra é preocupante. O que não pode é ele achar que o Bahia ali fez uma boa partida. De alerta a dado e, de fato, é inaceitável o que a gente tem visto. O treinador Renato Paiva não é o único responsável. Jogadores também têm erros individuais. Tem. Diretoria também errou no planejamento. Errou. Mas, para mim, Renato Paiva é, sim, o grande responsável por esse sofrimento que o Bahia tem passado. Além de seus limites, tem seus limites. Mas poderia render muito mais. Tem além de os piores que estão rendendo melhor do que o Bahia. É análise de desempenho e de resultado. O Bahia não consegue ter uma estabilidade de bom desempenho. E não consegue também ter uma estabilidade para pontuar com bons resultados. Retrospecto é assustador. Últimas 18 partidas, apenas um triunfo. E, repito, a gente não quer aqui ser repetitivo. Mas a gente está perdendo tempo. O Bahia precisa, independente até do resultado, repensar essa escolha de Renato Paiva enquanto é cedo. Tem todo um segundo turno pela frente. E o Bahia vai ter um grande desafio, que é conseguir pontuar para evitar dor de cabeça nas finais. Ou nas últimas rodadas do segundo turno. Na hora de agir o quanto antes, a gente está aqui com esse compromisso para tentar lutar em prol do nosso tricolor de aço. E resolver, para mim, um dos principais erros, que foi a escolha do treinador Renato Paiva. Que ele queima minha linha, como se diz, eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz se ele reverter toda essa situação. Eu vou ser o primeiro aqui a elogiá-lo e defender a permanência dele. Infelizmente, eu não acredito, sendo bem sincero, mas em futebol há situações que acabam surpreendendo. Que a gente tenha uma surpresa positiva e que o Bahia, de repente, jogue bem, convença e vença. E que, de repente, com os novos reforços, a gente comece a fazer uma perspectiva mais positiva até o Tético Mineiro. E tem todo um segundo turno pela frente. O que eu quero é que o Bahia vença. O que eu quero é que o Bahia pontue. O que eu quero é que o Bahia melhore de desempenho. Porque da forma que está, é realmente inaceitável. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa seu like. Se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir no Vaselineão? Clica aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. E faça sua fezinha na PagBest. Tem rodada completa nesse final de semana. Tamo junto, saudações colores. E até a próxima.